São Materno de Colônia São Materno de Colônia é o santo de hoje, 14 de setembro. É conhecido como o primeiro bispo da história cristã da cidade de Colônia, na Alemanha. Desde o século IV, criou-se uma tradição cristã na cidade de Trier, na Alemanha, segundo a qual Materno teria vindo da Palestina. E não é só isso, o próprio apóstolo Pedro é que o teria enviado para divulgar o Evangelho no mundo germânico. Essa tradição fazia de Trier a primeira sede episcopal cristã da Alemanha, portanto dotada de jurisprudência sobre as demais. A figura de Materno, o bispo de Colônia, é de fato muito importante para a história da Igreja, que já estava liberta das perseguições externas, graças ao Imperador Constantino. Mas a Igreja continuava exposta às divisões internas dos cristãos, que insistentemente prejudicavam a si próprios. Materno é um de seus pacificadores, convocado a deixar a Alemanha para resolver um grande conflito nascido no norte da África, o cisma donatista. Liderados pelo bispo Donato, esse grupo de radicais tinha uma visão extremamente elitista. Era totalmente contrário às indulgências e pregava a segregação dos bons cristãos, daqueles infiéis e traidores. Os donatistas consideravam traidores os cristãos, que, por medo, durante a perseguição do Imperador Diocliciano, haviam renegado a fé e entregado os livros sagrados às autoridades romanas. Até mesmo negavam-se a aceitar a reinclusão dos sacerdotes que haviam agido dessa maneira, bem como a inclusão de novos sacerdotes, caso também tivessem sido considerados anteriormente indignos. E, por isso, os donatistas de Cartago não reconheciam o novo bispo, Ceciliano, porque um dos bispos que o consagraram havia renegado a fé durante as perseguições. Chamado para arbitrar o Imperador Constantino, em 313, escreve ao Papa Melchior, de origem africana, para convocar o bispo Ceciliano, bem como outros favoráveis ou não à sua questão, para uma decisão final, imparcial. E ainda o informa que os bispos materno da Alemanha, Retício e Martino da França, já estavam a caminho de Roma. O Imperador Constantino, obedecendo as suas conveniências políticas, promoveu um ato incisivo no colegiado eclesiástico, afiançando o caso africano também aos bispos da Alemanha e da França. Mas nada se sabe de materno depois dessa importante missão em Roma, que se concluiu com a sentença favorável ao bispo Ceciliano. Mas o cisma não terminou, mesmo contando também com a notável presença de Santo Agostinho, bispo de Ipona. Entretanto, em Trier, a fama de santidade de seu primeiro bispo fez a figura de materno tomar vulto e a população começa a venerá-la. Ao longo dos séculos, a Catedral de Trier, que abriga as relíquias de São Materno, foi reconstruída e hoje podemos ver o grau de devoção dos fiéis estampado nos vitrais desse templo. Seu culto foi autorizado pelo Vaticano em consequência dessa devoção secular e ainda presente nos fiéis. A data de sua tradicional festa litúrgica, no dia 14 de setembro, foi mantida. Rezemos São Materno de Colônia, rogai por nós! Trier, rezemos 1. Powervous LOL Amém.